É claro, tem gente que já entende que o momento já era para a demissão, tem gente que não enxerga isso como uma conduta imediatista. O Charles Silva disse que se demitir quem vem, não tem ninguém melhor. A gente tem até aqui uma pergunta para você, Guilherme, que era se a gente... a Marisa está perguntando se você teria um técnico melhor do Mano, uma indicação para a eventual substituição do Mano Menezes, mas eu entendo um pouco que o caminho é esse. Se o Cruzeiro, pensando na linha do Pianelli, se o Cruzeiro perde para o São Paulo, aí sai da Copa do Brasil, e aí nas rodadas seguintes não se reabilita e vai para a Copa América, elas vão no rebaixamento, eu acho que se o Cruzeiro perde para o São Paulo, ou não vence o São Paulo, e é eliminado pelo Fluminense, talvez até vencer no São Paulo. Acho que se o Cruzeiro é eliminado pelo Fluminense, a situação do Mano fica bem grave em relação a esse momento político do Cruzeiro e a necessidade que a diretoria teria de dar uma resposta para reverter o quadro com uma competição a menos em disputa, que seria a Copa do Brasil, e com o Brasileirão já bem difícil pelo distanciamento do Palmeiras, não é, Guilherme? Ah, eu concordo contigo, João. Bom, primeiro porque a cartada que o Cruzeiro tem e que é a mais viável em termos de título neste momento é a mesma dos últimos anos, é a Copa do Brasil. É o adversário mais fraco comparando com o confronto que a gente tem na Libertadores, que é um confronto muitíssimo difícil. Nós estamos enfrentando o campeão da Libertadores com um técnico que manteve razoavelmente, acho que boa parte, aliás, do seu elenco, que perdeu peças muito pontuais com o River. O Campeonato Brasileiro, eu não tenho nenhuma esperança de que o Cruzeiro vá virar o Campeonato Brasileiro fazendo uma recuperação nos moldes Palmeiras 2018, fazendo aquela arrancada expressiva, ou nos modos Flamengo 2009, porque eu não acho que essa é a característica que o Mano utiliza para os times dele. Ele não vai armar um time que diz, olha, agora, dentro e fora de casa, precisamos amassar adversários, precisamos criar, vamos ter que fazer isso. Não é a especialidade do Mano. Eu não estou dizendo aqui que é ruim a característica que o Mano tem, isso é uma questão de gosto, de como o torcedor prefere. Você pode preferir o Aguirre, você pode preferir o Mano, você pode preferir o Marcelo Oliveira, você pode preferir o Sampaoli ou o Fernando Diniz, ou alguém que está no meio do caminho. Isso é uma questão de preferência. Mas eu acho nitidamente que esse desafio da Copa do Brasil, para mim, é um grande determinante. Acho que ele é o que vai dizer, tenho essa impressão, se o Mano continua ou não continua. Porque eu acho que uma derrota para o Fluminense, em casa, sendo eliminado na Copa do Brasil, eu acho que é assim, é um cataclisma para o time, porque há grande chance, em dois aspectos importantes, no aspecto de ser o adversário mais fácil para se passar no campeonato, para se recuperar, e um outro aspecto que no ano passado foi relevantíssimo para o Cruzeiro, que a gente não pode esquecer, diante inclusive do que está acontecendo fora de campo, que é financeiro. A Copa do Brasil paga muito bem, e é uma aposta frequente da diretoria, porque precisa, para fechar bem contas do ano. João, a nossa companheira que falou aí também, a Marisa, que perguntou sobre treinador, por exemplo, acho que foi o nome dela mesmo. A Marisa perguntou assim, você teria algum outro treinador melhor do que o Mano? A questão é, o lugar onde o Mano está, não pode deixá-lo confortável, porque a gente sempre vai dizer, não dá para mandar o Mano embora, porque não temos um treinador melhor do que o Mano. Então assim, sob esse argumento, só o dia que o Renato Gaúcho ou o Tite saírem dos seus clubes, é que o Cruzeiro poderá pensar em uma troca de treinador? Não acho viável, né? A gente já fez apostas em outros momentos, e treinadores começando o trabalho, mostrando coisas mais ofensivas. eu particularmente olhando para o cenário que se tem agora para o time, olhando a campanha, aliás, as duas campanhas mais recentes, duas não, três dos dois, dois dos três últimos trabalhos que fez, eu apostaria para um elenco um pouco mais ágil, para tornar esse time um pouco mais equilibrado, eu apostaria, por exemplo, em uma eventual queda do Mano, isso fique bem claro, eu apostaria, por exemplo, com o Dorival Júnior, acho que ele fez um trabalho bacana no Flamengo no final do ano passado, conseguiu pegar uma equipe que vinha titubeando com o Barbieri, por exemplo, é um treinador que tem bons argumentos ofensivos, o Santos, o Flamengo, outras equipes do Dorival tiveram essa característica, mas acho que isso é uma discussão para a gente ter lá num outro momento, mas acho que assim, eu escuto muito esse ponto, ah, mas a gente manda embora o Mano, e aí contrata quem? Bom, não dá para, única e exclusivamente, é dissolver o Mano de tudo o que acontece, porque não há um treinador do mesmo calibre dele no mercado, se não há no mercado brasileiro, você vai ter que buscar quem? Eu quero inverter a roda por completo, eu vou no Sampaoli, eu vou no Fernando Diniz, eu vou no Renato Gaúcho, eu tenho bala para fazer isso, então acho que é uma questão de se posicionar sobre como você quer o Cruzeiro, se você acha que o modelo de jogar mais fechado, que esse elenco tem uma característica de ter mais posse, ser mais fechado, aí, por exemplo, eu acho que uma aposta do Diego Aguirre, que tem histórico de levar times em competições de mata-mata a bons lugares, com o Penharol, com o próprio Atlético, na última melhor campanha que o Atlético teve em Libertadores, com o Internacional e com outras equipes, ele é um técnico mais ajustado, para você não mudar tanto a estrutura do time, mas se você quer virar a mesa por completo, apostando numa coisa diferente, aí acho que o caminho está para Dorival, está para você tirar o Fernando Diniz eventualmente, o Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, aí eu acho que é uma outra conversa. Eu acho que o Mano vai precisar apresentar argumentos para resolver problemas do time, que eu até hoje, nesses anos de trabalho do Mano, não vi como uma constante. Eu não vi em um momento que o Mano foi capaz de fazer grandes viradas no elenco, que fossem capazes de dar. Nesse momento, esse feeling, ou esse olhar que você diz, não, acho que duas mudanças de peça, uma sacada do Thiago Neves aqui, possam mudar. Eu acho que o Mano aposta sempre muito num padrão, numa estrutura definida, e que, com repetição, com manutenção, do mesmo tipo de jogo, ela vai dar um resultado, mesmo que demore um pouquinho para acontecer. Eu acho que o Mano tem muito essa característica, mas, acho que, diante do que o momento do Cruzeiro pode exigir, você tem duas finais, contra a Fluminense, e contra o Inter, aliás, contra o River Plate, que são com jogos absolutamente difíceis. Talvez é o momento para o Mano apresentar um argumento novo que a gente não tenha visto em quase três anos de trabalho dele por aqui. Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate. Aperto com o Cruzeiro.